olá pessoal então muito bom dia hoje dia 29 de agosto 10 e meia da manhã vamos gravar mais umas aulinhas aqui pra vocês é o seguinte então é o que nós vamos fazer agora a gente já tem aqui né isso daqui funcionando bonitinha ok o que a gente pode fazer a gente vai fazer então com que ele com que ele não se não se movimenta que ele ainda tá ele tá deixando essa movimentação acontecer né então deixou eu vir aqui vamos mudar esse nosso código aqui nós temos aqui um metro sete chuva que é khan khan drag reposition esse daqui aqui nós vamos botar aqui olha aqui ó se true ou indo pode ser um movimento movimentado ok se for falso ele não poderá ser movimentado então vamos botar esse aqui falso que normalmente numa tela principal eu não vou não vou querer que ele se movimenta tá ok então agora e agora o seguinte agora como é que nós vamos fazer o que que faltaria faltaria nós adicionarmos alguns elementos aqui né pessoal faltaria então a gente poder ter algumas a nossa janela tá muito tá muito muito fraquinha né não tenho nada que tem nem menos não tenho nem botões não tenho nada então da forma como eu já ensinei vocês poderiam estar ensinando menus etc e tal né eu vou inserir aqui uns dois três botõezinhos aqui pode usar os botões lado lado smart gvt pode usar os botões normais que eu já mostrei pra vocês botão de esse que vai ser o botão de usuário já que nós temos vai ter o cadastro de usuários né então igual a new button o usuário certo e aqui então a gente pode estar citando aqui algumas informações aqui para ele alguns valores aqui para ele que eu deixou importar que pegar esse aqui mesmo pode estar usando qualquer um mesmo né aqui vamos colocar aqui esse meu botão usuário aqui ponto white aqui e sabe que eu me esqueci aqui é set white então a set white cada um é que qual cada um é um pouquinho diferente do outro de choc tá aqui um tamanho aqui acho que dos dos 100 pixels aqui aqui e aqui também vamos colocar um set 8 e se eu vou botar aqui uns a 40 pixels de altura e eu acho que está bom bom a gente pode depois estar colocando mais algum né deixa eu dar um contra o c ctrl v aqui vamos supor que vou ter um cadastro lado de botão de de bairros botão de clientes né e esqueceria um cadastro de bairros e assim por diante tu poderia estar inserindo tantos botões quantos quantos quisesse tá ok a inclusive eu agora até agora que eu lembrei nós poderíamos utilizar ter utilizado inclusive o próprio designer né para ir montando a nossa tela depois só copiava o código colava aqui e deu para bola se a gente também poderia fazer agora já comecei aqui eu vou terminar isso aqui aqui mesmo no braço o máximo depois vocês podem estar fazendo e com o designer dele né que já facilita muito a vida de vocês vamos colocar isso aqui então o nosso painel aonde eu vou colocar acho que num horizontal panel horizontal panel vou pegar aqui um horizontal panel isso aqui eu ensinei para vocês hp né new horizontal panel já que os botões vão ficar numa num formato horizontal horizontal panel ok vamos aqui deixa eu ver se ele já importou lá é já importou então agora a gente pode estar definindo aqui hp 7 7 white aqui aqui o comprimento né dele vamos aqui um 100 por cento aqui a altura dele hp 7 8 como tá aqui 60 pixels de altura aqui aqui é 100 por cento tá eu acho que até aqui eu errei é aqui é 100 por cento de largura e eu vou adicionar a ele eu vou adicionar a ele ponto add ou seja vou estar adicionando uma id get qual que vai ser os meus botões a botão de usuário certo hp ponto add vou adicionar o meu botão de cliente meu hp ponto add vou adicionar meu botão de bairros ou seja posso estar adicionando todos eles e aqui pessoal a única coisa que eu preciso fazer ainda é adicionar esses elementos adicionar ele ao ao meu próprio a minha janela ok então vou pegar aqui eu disse ponto add item e aí eu vou adicionar então a minha id get que vai ser a minha hp ou seja é o meu horizontal panel que por sua vez terá todos esses outros elementos aqui tá ok e aqui eu posso também configurar uma borda pra ele hp ponto set border e aqui eu vou botar aqui uns 44 pixels pra minha borda e assim a peraí deixa eu ver que tipo de elemento que vai aqui ah tá é o inteiro ok vamos botar aqui um 4 pixels aqui pra ele deixa eu ver que faltou aqui o ponto de vírgula na verdade ok muito bem ok pessoal já estamos aqui então veja que a gente montou aqui rapidinho montamos aqui nosso menu principal que nem eu falei pra vocês vocês poderiam vir aqui criar aqui então no designer dele e aí vocês estarem montando por aqui mesmo né você poderia estar vindo aqui e montando a tua tela principal por aqui tá ok então pra quem não assistiu minha aula lá de designer né então tem os componentes de sua arraste vai montando depois só copia o código e deu pra bola né também poderia ser feito daquela forma lá sem problemas nenhum ok inclusive agora que nós instalamos o smart gwt você pode usar aqui o designer com o smart gwt então depois eu já vou aproveitar e mostrar esta aulinha aqui pra vocês tá ok vamos deixar que ele está terminando aqui de compilar e já vamos visualizar essa informação aqui da alteração que a gente fez vamos lá nossa tela principal tá aqui vamos lá então gustavo 123 vou acessar e tá aqui ó pessoal olha só que bacana vejo que nós temos aqui ó nós temos o nosso usuário o nosso botão cliente e o nosso botão bairro aqui certo vejo que agora vou tentar arrastar isso aqui eu não consigo arrastar ó vejo que eu não não consigo arrastar ele ok e assim por diante tu pode estar inserindo todos os elementos vejo que aqui como que eu coloquei tamanho 100% aqui ele dividiu em 3 tá ok então a gente poderia estar eliminando inclusive esse tamanho aqui de 100% eu poderia melhorar colocar uma figura deixa eu tirar esse 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 hp aqui largura de 100% aqui e aqui eu vou botar 50 pixels porque porque eu coloquei 40 para os botões então sobra 10 aqui tá ok é o que mais que poderia estar adicionando teve uma aula que a gente viu a parte de imagem poderia colocar um logotipo da empresa alguma coisa assim alguma coisa assim deixa eu ver onde é que foi teve uma aula que acho que foi aqui com imagem ó aqui deixa eu pegar essa imagem aqui dá um ctrl c e vou aproveitar e colocar isso aqui também no meu código principal olha só eu vou colocar então colocar em algum lugar aqui aqui ó e mês deixa eu importar essa imagem aqui só que em vez de pegar lá do site eu vou pegar o meu logotipo que esse cara aqui tá ok que também tem lá na no login né deixa eu botar aqui então aqui imagens 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 e aqui vou botar então aqui o logo o ponto jpg ok beleza a claro tem que adicionar aqui diz ponto add item adicione mais um item e vou adicionar então a minha imagem url show de bola perfeito tá pessoal vamos já rodar isso daqui e a princípio deverá passar sem problemas nenhum vejo então pessoal não posso mais movimentar isso daqui ou seja bem como deve ser né bem como deve ser deixa fechar aqui uma tela principal aqui para os meus botões a gente poderia estar colocando imagens linhas conforme eu já ensinei para vocês poderia pegar botõezinhos adicionar inclusive vou aproveitar aqui que ele tá compilando para mostrar que se você vier aqui no smart de wt ele já tem um monte de imagens linhas que tu pode estar aproveitando aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó interface aqui ó imagens de botões delice grid de menus aqui ó ele tem um monte de imagens que você pode estar aproveitando aqui ó pra cima não tem um monte de imagens deixa eu pegar aqui imagens começando pelo primeiro aqui olha só então tem um monte de imagens linhas que tu pode estar utilizando aqui ó esse aqui uma caixinha azul aqui aqui ó de abrindo e assim vai opa terminou aqui Gustavo um dois três e vou acessar pronto vejo que agora já tem aqui um botão aqui usuário botão cliente botão bairro certo tenho aqui então um logotipo digamos assim poderia colocar um fundo da tua empresa botar aqui embaixo uma data e hora o nome dos desenvolvedores e assim por diante então de qualquer forma pessoal você teria aí uma tela principal onde poderia estar incrementando essas coisas tá bom um abraço até a próxima aula e tchau